Oi gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui desse cabelo novo Vocês gostaram? Eu tô me acostumando, né? Porque não era essa cor que eu queria, que eu pretendia fazer, né? Eu queria fazer um rosinha pastel, né? Mas a cor que deu um acidente e não deu muito certo, né? Isso acontece Mas eu resolvi mesmo assim postar esse vídeo pra vocês verem como que eu fiz Então continua assistindo o vídeo, tá bom? Então, gente, eu usei essa tinta da Salon Line É a Pink Show Eu fui diluindo ela no creme branco Eu fui colocando a quantidade de creme branco que eu quero, né? No meu cabelo Fui colocando, né? E fui diluindo ela aos pouquinhos E no final eu coloquei uma gotinha de violeta genciana Só que acabou que eu não consegui gravar como que ficou a... Como que ficou a cor final Mas foi só isso mesmo que eu coloquei Só um pouquinho de violeta genciana E agora, gente, eu vou dividir o cabelo em algumas partezinhas, né? Dividir Eu gosto de pegar as mechinhas finas, assim Mechinhas finas e ir passando o cabelo Eu não gravei tudo pra eu ficar muito longo o vídeo, né? Eu não preciso mostrar passando o cabelo todo, né? Gente A tinta acabou na metade do cabelo Eu vou ter que fazer mais Eu não sei se vai ficar boa essa cor Porque há tanto tempo que eu não pinto o cabelo de rosa, gente E eu não lembro das mechinhas, né? Tô até falando aí Vou ter que fazer mais... Mais é... Mais é... Mais tinta, né? Mais tinta rosa, né? Não sei se vai ficar bom, gente Então esperem Vamos ver se vai ficar bom, né? Vocês viram, gente? Eu acabei que eu coloquei muito rosa, sabe? Que essa tinta é muito pigmentada Então eu coloquei muito rosa E acho que eu tinha que ter colocado um pouquinho Metade violeta de anciana Então acabou ficando essa cor, né? Não sei Escrevi essa cor, né? Não sei Mas vai desbotar, né? Vai desbotar E aí sim eu faço um rosinha pastel E aí eu gravo pra vocês E vai dar certo, né? Porque tem que dar E, gente, aí no vídeo Tá parecendo mais rosa, né? Mas ele tá mais lilás Ele tá mais lilás Eu vou postar a foto lá no Instagram Que vocês vão ver Eu acho que dá pra ver, né? Ao vivo ele tá mais lilás, sabe? Tipo um roxinho Mas é isso, gente Eu tô me acostumando Tô até que tá gostando, né? Espero que vocês tenham gostado do resultado Mesmo que tenha sido um acidente, né? Porque eu sou muito... Sei lá, desastrada Eu não sei E há muito tempo que eu não pinto cabelo de rosa, assim, sabe? Então me perdi na misturinha ali Mas isso acontece, gente E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like aqui no vídeo, tá bom? Se inscrevam no meu canal, né? Se inscreve no canal Compartilhem os meus vídeos Deixem o like, hein? Deixem o like no vídeo Pra me ajudar, tá bom? E me sigam lá no Instagram também, gente Porque eu tô sempre postando coisinhas lá legais Deixem o like no Instagram, tá bom? E é isso, gente Então é isso Até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau